7h36 agora. Uma pessoa morre e outra fica ferida em um acidente na BR-158. BR-58 fica ali na região de Laranjeiras do Sul. Deixa eu voltar. Voltar não. Falar com o Fidel a primeira vez hoje, né? Falei com ele ainda? Fidel Varenga, um ótimo dia pra você, meu amigo, porque a polícia já confirma que teve imprudência nessa história. Fidel, seja bem-vindo. Oi, Riva. Muito bom dia. Bom dia a todos. Exatamente. A polícia já confirma que teve imprudência. Esse acidente aconteceu em Laranjeiras do Sul, na BR-158. Fica bem próximo da região central do nosso estado. E segundo a PRF, o motorista de uma SUV, ele invadiu a pista contrária, acabou batendo de frente com uma picape que vinha no sentido contrário e que era conduzida por uma senhora de 65 anos. Infelizmente, ela não resistiu aos ferimentos, morreu ainda no local. O motorista do carro que causou esse acidente, que invadiu a pista contrária, ele passou pelo teste do bafômetro, que deu negativo, ele teve uma fratura no pé, precisou ser encaminhado até o hospital, e uma outra mulher que estava com ele no carona também teve ferimentos leves, precisou de atendimento médico. Agora a polícia vai investigar o caso, Riva. E assim se espera, né? Que uma investigação aponte o que aconteceu de fato. De fato, que acidente grave, hein? De novo, né? Num local que não é permitido fazer outra passagem pro lado de lá, e pro outro lado da pista, né? Local de curva. Acidente de frente soma-se umas velocidades. Se um tiver a 100 e o outro tiver a 150, o efeito da batida dentro dos carros é como se fosse 250 por hora, em cada carro. Obrigado, Fidel. Daqui a pouco a gente conversa mais uma vez.